Fala meus braços, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vamos para o shopping Qual shopping? Rio Mar, Fortaleza Shopping Rio Mar, Fortaleza e Irmão Eu esqueci de avisar vocês Que tínhamos chegado Já chegamos e estamos Quase perdidos nesse shopping norte Não é verdade Não, então foi danado Agora estamos Não sei o nome daqui é São Luiz Acho que é São Luiz Meu irmão está dizendo que é São Luiz A gente veio comprar algumas coisinhas Para a gente comer E Que eu vou mostrar a vocês O que a gente comprou quando a gente chegar em casa No Flé Compramos Algumas coisinhas E Mostra aí Quando chegar lá eu mostro melhor para vocês E agora vamos comprar Isso aqui Que ele nem todo Quem sabe nem o que é Só porque ele viu Agora eu quero saber se vai valer a pena meus 15 reais, né? É gostoso É gostoso Deixa eu provar Delícia Não precisa mexer não, vai Não é uma delícia não Não é uma delícia, eu achei Não é uma delícia, eu achei Não é uma delícia, eu achei Não comprei ele de novo Carinha, duas vezes Não tem como fazer dieta com esse meu namorado Ele comprou isso Aí fez eu tomar Aí ele pegou e comprou lanche Aí pegou e comprou dois lanches Um pra mim e um pra ele Aí eu vou e fico gordo Não dá, não dá pra fazer dieta com ele Ele não colabora Então Agora vamos comprar Milk shake Porque Ele não Fica satisfeito com pouca comida E Eu Estou Muito triste Porque eu tenho morango Enquanto ela não existe Mas Não dá mais no cardápio Agora é só morango Leite moço Então só quem vai controlar Leite Triste Gente O shopping daqui é muito 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 grande Cinco andares E A pessoa se perde nele Você já sabe onde estamos Pra poder ir embora Muito doce Só ficou de jeito condensado Que shopping Grande Do Do Cacete Muito grande Muito Muito, muito, muito Então Agora vamos mostrar o que comprou O que comprou шеiro A noida Carlinhos de filha de frango, água de cincurentos, hambúrgueres, patatinhas, torrada, doze mortes de tomate, açúcar e leite, milho e esvilha, lua e algúte, bacon, requeijão, tom do queijo, e como é que compramos isso aqui que eu vou mostrando a vocês? Pera. Amor, põe essa mais aqui. Mostra aí. Ovos, queijo, presunto, queijo novo, queijo ralado, macarrão, e a nossa zona de dois quilos de leite. O vlog foi isso. Espero que vocês tenham muito gostado. Deixem um like, inscrevam-se no canal caso vocês estão inscritos, ativem o sininho, comente qual vídeo você quer ver aqui no canal, e um beijo e até a próxima. Tchau!